Doutora Aline, no bloco anterior a senhora falou sobre os mutirões, como é que eles funcionam? Bom, os mutirões são na verdade uma pauta extensa que nós fazemos de processos geralmente com o mesmo perfil de matéria, de partes envolvidas para fazer tardes, semanas de conciliação sobre aquela matéria. Então na Justiça Federal já são muito antigos os mutirões que nós fazemos sobre os processos da matéria do sistema financeiro habitacional que são processos que discutem as cláusulas contratuais, dos financiamentos e os mutuários estão dispostos a pagar, a quitar a casa própria. Então é essa basicamente a discussão desses processos. E também temos questões a conciliar com o INSS, questões de segurados que entram com uma ação para reclamar um benefício como uma aposentadoria ou um auxílio-doença. E no decorrer do processo o próprio INSS percebe que houve um erro administrativo ou que eventualmente a pessoa pode ganhar aquele processo pela prova produzida ter sido melhor do que foi apurado administrativamente. Enfim, então nessas situações são feitas propostas também pelo INSS. INSS, outros entes públicos também tem diversas matérias onde os acordos são possíveis. Mas os mutirões são basicamente isso. Nós identificamos essas matérias, pedimos os processos para os órgãos jurisdicionais onde eles estiverem. Muitas vezes esses órgãos colaboram com agentes juizados. Muitas vezes esses órgãos ou realizam intimações para o mutirão. Às vezes eles próprios indicam os tantos processos, eles avisam o núcleo de conciliação, falam, olha, eu estou percebendo um acúmulo de processos dessa matéria. Essa matéria não é conciliável? Então nós vamos lá, nós chamamos os entes para conversar, uma conversa prévia, interinstitucional. Perguntamos sobre a viabilidade de ter boas propostas. Muitas vezes pedimos para essas propostas serem melhores do que inicialmente falam. E aí nós delineamos, fazemos um desenho de como será o mutirão. E nessa seleção, os servidores e os magistrados, eles verificam aqueles que são prioridades? A prioridade, na verdade, é de todos na conciliação. Na verdade, quando a gente faz a triagem dos processos, né, que é essa identificação, se aquele processo tem o perfil, tem alguma dificuldade para ser levada à conciliação, a gente quer que todos vão, a gente não quer deixar nenhum de fora. Agora, é claro, tem algumas questões, por exemplo, temos mutirões, que nós sabemos que as partes são compostas eminentemente de pessoas idosas. Então há todo um cuidado, tanto o local físico, o acesso não ter escada, ter rampas, ter elevadores, ou ser uma organização muito cuidadosa para aquelas pessoas não ficarem muito tempo esperando, porque se tiver algum, se forem chamadas muitas pessoas, tem que ter lugar para todos sentarem. Então, na verdade, a nossa prioridade é essa, é mais com o bem-estar das pessoas, mas todas serão chamadas, não haverá um que vá ser chamado primeiro para conciliação, ou outro depois. A gente, na verdade, a gente, a nossa atitude é de inclusão de todos e sempre o mais cedo possível. E qual é o percentual de acordos feitos nos mutirões na Justiça Federal, lá na segunda região? Bom, nos mutirões nós temos tido índices diversos de acordo com a matéria que é tratada nos mutirões. Por exemplo, nos mutirões do sistema financeiro de habitação, temos índices entre 30% e 40% lá na segunda região, que envolve os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas que é um índice comemorado, porque são questões muito difíceis de ser resolvidas, são processos muito antigos, que muitas vezes envolvem a família, a família se reúne para levantar os valores para quitar aquele financiamento da casa própria. Então, são índices que parecem que são baixos, mas na verdade são muito importantes, muito significativos. E já outros mutirões, como o de responsabilidade civil, de determinadas matérias também, nós temos índices de 80%, assim, com muita frequência. Então, nessas condições é que nós observamos que está havendo uma triagem eficiente desses processos, que na verdade nós estamos acertando no perfil dos processos que devem ser encaminhados à conciliação, que isso na verdade é uma questão muito importante também. E quais as vantagens da conciliação? Bom, eu costumo dizer, para as partes, que a maior vantagem da conciliação é a certeza. Por quê? Porque muitas vezes o argumento que é uma solução mais rápida não é muito exata, porque a conciliação também dá um certo trabalho para se desenvolver. Então, muitas vezes a gente vai fazer um mutirão, a gente precisa de dois meses de antecedência para preparar. Então, há todo um cuidado que demanda um certo tempo. E também, muitas vezes ela se diz que é uma solução muito satisfatória. Mas como o acordo representa, são concessões recíprocas entre ambas as partes, cada um cede um pouquinho, então eu devo dizer que sempre é uma satisfação menor do que se a pessoa ganhar o processo. Ou se a pessoa que está acionando ganhar o processo, ou se a pessoa que é o réu que está resistindo, se o pedido for julgado em procedente. Então, totalmente satisfeitos não ficam. Mas eu costumo dizer que a maior vantagem da conciliação é essa certeza do que vai acontecer. Então, todo aquele mistério de como o juiz vai julgar, vai ser procedente, improcedente, ou quando vai ser feito o pagamento. Tudo isso já fica desmistificado no acordo. Já se sabe o resultado, já se sabe o modo que vai ser pago. Tudo isso é determinado pelas cláusulas do acordo. E isso é uma grande vantagem, grande mesmo. Doutora, a mudança de cultura é necessária e o empenho da justiça é um estímulo para instaurar a pacificação no Brasil? Essa questão da cultura é uma questão que funciona nas duas vias. Nós observamos pelo Brasil tanto trabalhos de mediação comunitária, que parece que a cultura da paz já surgiu antes que a justiça atentasse, aquilo desenvolvesse um trabalho próprio, judicial, naquela localidade. Como também nós da justiça, nós procuramos sempre trazer isso para as pessoas. Para nós não é só uma questão de gestão. É uma questão também de conscientizar as pessoas que elas podem gerir os seus interesses. Elas são donas dos direitos delas. Então, elas podem efetualmente, dentro dos limites da lei, claro, com a autonomia da vontade que elas têm, elas podem resolver os seus problemas e defender os seus direitos. Então, a cultura da paz é isso, porque, na verdade, essa solução amigável das controvérsias, ela não passa por uma violência, ela não passa por uma discussão onde seja abandonado o respeito. Não. Então, a gente sempre tenta trazer para eles, nessas audiências, ouvir ambas as partes, fazer com que, já no começo da audiência de conciliação, instruí-las a que não interrompam as outras, a que usem uma linguagem neutra, de modo a não ofender. Então, eu acredito que, depois dessas conciliações realizadas nos tribunais, na justiça, eu acredito que as pessoas levem um pouco disso para as suas vidas.